Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente no canal e é isso aí, alerta, alarme ou como você entender aí, mas é isso aí mesmo, a gente tem que ter um pouco de atenção agora, um vídeo sobre você ter um pouco de atenção quando você vai baixar e instalar aplicativos de renda extra ou qualquer outro tipo de aplicativo, mas vamos falar sobre esses aplicativos que falam, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou te explicar o porquê que você deve ter atenção, cuidado nessas instalações. Muito bem, chegou agora aqui no canal, olha só, te convido de coração aqui para que você se inscreva no canal, se você tem interesse em marketing digital, redes sociais, programas e claro, renda extras. E vamos falar agora aqui, já que você se inscreveu no canal, eu vou te deixar uma dica muito importante, que é um cuidado, é claro, quando você busca por renda extra em aplicativos, tá? Não estou aqui para fazer o vídeo para dizer para você que não tem pagamento, ou que os aplicativos não funcionam, que não pagam. A ideia do vídeo é que você fique antenado, quando você acaba instalando muitos aplicativos e começa a perceber que daqui a pouco a bateria do teu celular está indo muito rápido, terminando rápido mesmo, para não falar outras coisas, ligue o seu alerta e veja e observe que pode ser um desses aplicativos de renda extra que você acabou baixando, tá? O que eu posso te indicar aqui? Utilize sites, utilize site e tal, para que seja melhor, não utilize no celular. Tem muitos sites aí que também funcionam como renda extra, paga de verdade, funciona e não desgasta a bateria do teu celular, não acaba detonando com o teu aparelho. Falo isso porque eu mesmo fiz vários testes com muitos aplicativos de renda extra, e no intuito de testar os aplicativos para ver se realmente faziam os pagamentos, se realmente funcionam e tudo mais. Mas percebi que o meu celular estava sendo detonado pelos aplicativos, tá? E aí então eu pensei, bom, vamos alertar também aos telespectadores aí, para que eles também saibam que esses aplicativos às vezes podem estar detonando o celular, porque às vezes você acaba, instala um aplicativo, outro dia instala outro, e vai jogando e trabalha para conseguir moeda, para conseguir dinheiro, para isso e aquilo, mas quando você vê, não se toca, percebe, o teu celular está aí, durava o dia inteiro a bateria, e agora está durando duas horas. Se você está acontecendo isso com o teu aparelho, comenta na descrição do vídeo. E o que fazer neste caso? Primeira coisa, observe, quando você instalar algum aplicativo, percebeu que a tua bateria começou, porque a gente percebe, né? Você tem um costume de utilizar seu celular por tantos X horas, e começou a perceber que está muito menos, está já acabando a bateria, algo está errado, verifique aquele aplicativo que você acabou baixando ali, por exemplo, de renda extra, algo desse gênero, e desinstale, desinstala, porque às vezes é melhor você tentar deixar de ganhar um pouco ali, procure um aplicativo que seja estável, tá? E que não consuma muito a bateria do seu celular. Lembrando, a gente sabe que aplicativos que dê renda extra, o interesse deles é ganhar com anúncios, tá? E também, eles acabam pegando os dados de quem faz os cadastros, tá? Eles acabam conseguindo dados, né, das pessoas que fazem cadastro, para depois, eles com esses dados, acabam, de repente, vendendo, negociando os dados, aí, para outras empresas, para intuitos aí, dos interesses, do qual a gente não tem profundidade para falar o que, para o que fim vai. Mas a gente sabe, sim, que são para recolher dados de pessoas que fazem cadastro, e também para eles ganhar com anúncios, tá? Lembrando, não estou dizendo que os aplicativos não pagam certo, que não sei o que lá e tal. Só estou deixando aqui o alerta para você ficar cuidando do seu aplicativo que você baixa, para que o teu celular não seja e não vá sendo detonado pelos aplicativos. E te aconselho, claro, a usar sites. Vou mostrar para você um ou dois sites que pagam, e que são muito interessantes, e que tal eu vou fazer um vídeo sobre os aplicativos, vou deixar aqui no card também, sobre esse site que realmente paga de verdade, e que não danifica o seu aparelho celular, e não tem risco tendo no teu computador estes sites, tá ok? Também, já quero deixar aqui, de bônus, uma dica para que você, de repente, coloque aí no seu celular antivírus. É exatamente isso aí, coloque algum antivírus, escolha um, coloque, não te custa nada colocar aí, tem vários antivírus que funcionam gratuitamente, coloca no teu celular, e você vai ver que nesses celulares, nesses celulares não, desculpa, nesses aplicativos não vai constar vírus, mas eles consomem muita energia, trabalhando em segundo plano no teu celular, e consumindo muito a tua bateria. É por isso que esse é o único problema nos aplicativos que a gente utiliza e faz testes, e utiliza para ter aquela boa renda extra, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, dois sites. Um dos sites que eu posso indicar para você desde já, tá? É o RedLoo, tá? RedLoo é esse site aqui, ó, tá? Vou estar deixando aqui, vou estar deixando o card para vocês, e ele é coligado com esse site aqui, ó, que você vai poder assistir vídeo e ganhando. Então, essa aqui é uma indicação interessante e bacana, e também temos esse aqui, ó, que é muito bom, tá? O Intube, que também paga para que você assista vídeos, tá? Então, assim, eu vou logar aqui, para você ver como é que é um pouco a plataforma dentro, mas ela paga aqui, realmente é tudo em dólar, então isso é muito bacana, e é site, então é legal, é bacana. E quero mostrar também para você dois antivírus, ou um, aí, para que você tenha e utilize no seu celular aí, para estar tendo uma melhor atenção e cuidado com o seu aparelho. Muito bem, olha só, pessoal, coloquei o celular aqui do lado para mostrar que eu utilizo esse aqui, ó, o Kaspesky, esse aqui, ó, nome bem estranho, bem difícil, mas é esse aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, você pode estar verificando aqui os problemas, ativar a assinatura, tá? Eu utilizo, eu mesmo utilizo, eu utilizo ele, na verdade, aqui, de forma gratuita, você pode estar aqui, fazendo aqui a verificação e o que que eu gosto dele, tá? Eu gosto dele, eu sei que tem um outro aqui que é muito bacana, tá? Mas eu utilizo ele porque ele faz uma verificação muito rápida do aparelho e isso aqui é muito bacana, porque daí também consome menos bateria. E eu percebi, instalei, percebi que ele não consome muita bateria. Esses dois pontos que eu gostei muito dele, tá? Mas aqui na Play Store, você vir aqui na Play Store e você for procurar por antivírus, por exemplo, aqui eu vou colocar esse aqui, ou antivírus, vamos ver aqui. Ó, antivírus, vou colocar o antivírus aqui que ele já vai puxar. Temos aqui vários, ó, mas o que mais se comenta que é muito bom é esse aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó, o antivírus, esse aqui, ó, tá? Esse aqui é muito bom, tem bons comentários e é muito legal. Então, fica aí duas dicas pra você, se você escolhe qualquer um destes dois que você colocar, é excelente, tá? Eu só não fiquei com esse antivírus que eu erro, o Dr. Web, porque eu achei que no quesito de fazer a varedura, ele demorou demais e consumiu muito a minha bateria. No mais, ele tem uma proteção excelente. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que seria, na verdade, um dica, um alerta, uma atenção, pra que você tenha cuidado aí com o seu celular, quando você for utilizar aplicativos de renda extra, tá? Eu sei que a gente busca muito renda extra no dia a dia e acaba, com certeza, baixando alguns aplicativos que têm alguma intenção que não é muito boa e também alguns aplicativos que trabalham de uma forma que não é legal, que acaba forçando muito aí o nosso celular, tá? Existem vários no mercado aplicativos que pagam e que trabalham de uma forma melhor e você pode consultá-los fazendo testes, tá? E também quis deixar pra você a dica aí de utilizar sites com renda extra, deixei dois exemplos pra você, tá? Que são sites que são mais seguros, não sobrecarrega a bateria do teu aparelho, não força o seu aparelho e tudo mais, e os sites também pagam e também dão renda extra legal. Espero que você tenha gostado do vídeo, se o teu aparelho de celular já passou por isso aí, já instalou o aplicativo, e eu percebi no outro dia que o teu celular começou a bateria morrer rapidão, então, olha só, acabou com a tua bateria do celular? Comenta na descrição do vídeo aí, tá? Eu também já passei por isso aí, então, tenho certeza que muitos já passaram por essa situação. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri